Ei, vocês me deixaram pra trás! Olha lá o barco do Mar da Galiléia, me deixou eu pra trás. Pensa nisso, que coisa ruim! Imagina você também perder a jornada decodificada à vida ministerial. Não pode de jeito nenhum, porque Jesus poderia estar naquele barco. Mas Jesus vai estar com certeza na nossa jornada. Clique aqui no lembrete pra você não perder nada, hein? Por isso eu te convido para participar da jornada Decodificando a Vida Ministerial de Jesus. Será nos dias 2, 3 e 4 de outubro, às 20h. Clique aqui no botão Saiba Mais e se inscreva!